E esse grande personagem, Jorge Santos, volta novamente aqui ao Rivo News para uma informação. Após ser expulso da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, tem mais ou menos uns 15 dias que a gente tem falado dele aqui, e abrir uma conta na plataforma Cameo, Jorge Santos pode dizer que deu seu pontapé inicial na carreira de subcelebridade. Tá bom. Talvez ano que vem na Fazenda, hein? Vamos torcer. Ah, de férias com ex! Boa! Boa também, gosto. Tem essa opção. Muito bom. Pela bagatela de 500 dólares, você pode comprar um vídeo com mensagens por encomenda do Jorge Santos. Aquela história, né, gente? Todo dia de manhã sai de casa um esperto e um otário. Quando eles se encontram... Aí eles se encontram e saem negócios. É isso. Segundo o portal Semafor, Jorge Santos já faturou em 48 horas de serviços, atenção, mais que seu salário anual como deputado. Gente, só não ganha dinheiro na internet quem não entende o seu poder de influência. Exato. Ele sabe. Ele sabe. Ele foi eleito. Gente, mas... Ele foi eleito. Ou tem muito, muito, muito louco nos Estados Unidos. Mas tem, meu amor. Mais do que eu pensava. Mas tem. Ou o deputado ganha mal lá. Não, tem muito louco. Tem louco. Uma fortuna. A balança é mais pra louco. A balança é mais pra louco. Ele tem nacionalidade brasileira? Tem. Tem, sim. Tem, sim. Isso aí, candidato ano que vem. Mas eu acho que aqui vai dar muito trabalho. A depender do Estado, leva. Não, leva, leva no primeiro lugar. Leva. Mas o fã dele não vai querer. Ele tá ganhando mais um dólar. É verdade. E ela manda mensagem, gente. É muito trabalho. Mas isso não vai durar pra sempre, né? Ele precisa manter a figura de Orçamento. Fazenda ano que vem, 2024. A gente deixa aqui a dica. Aí, Carelli, diretor da Fazenda. Já estamos fazendo a consultoria de carreira aqui. Você tem que ser muito miserável pra saber o nome do diretor da Fazenda. Desculpa. Mas eu achei genial você lembrar disso. Eu não ia de jeito nenhum. A Priuverson mandou. Não é possível. É possível, meu amor. É expossível. É expossível. É expossível. Mas vamos seguir nas fofocas. Porque como o mundo adora uma fofoca. Especialmente quando está relacionada à família real. Não tem como a gente deixar de falar sobre a foto de Natal. Em preto e branco. E mal editada de Príncipe William e sua familhinha. O grande duque de Wales, de Gales. Vamos lá. Olha aí. Essa é a foto. Aí, todo mundo já ficou um pouco chocado aí com a foto ser preta e branca. Não é colorida. Parece que todos eles caíram no avião. É horrível, né? É. Um pouco familiar. É, caiu o avião. Pá, é a foto oficial do luto. O The Guardian, claro, não poupou esforços ali para desqualificar a foto, né? Dizer que estava todo mundo querendo parecer descontraído de calçadinhas, camiseta e tênis. Mas está tudo muito estranho. Mas... Pode piorar. O que mais pegou foi o quê? Primeiro, o dedo desaparecido do Príncipe Luz. Cadê? Olha lá. Ô, bichinho. Foco na mãozinha. O cara que fez o Photoshop... O Pedro está olhando para o próprio dedo para ver se matematicamente tem como... Não. Eles tiraram, arrancaram o dedo da criança. E tem a outra parte que o Daily Mail trouxe, que não é só o dedo. As pernas esquerdas do Príncipe e da Princesa também não aparecem na foto. Ué. Porque assim, ó. Ou o William estava fazendo um espacate lateral com a perna para o alto e a gente não está vendo. Sim. E a gente só está vendo uma perna de Kate Middleton na foto também. A outra desapareceu. Será que eles não tiraram a foto? Não, publicaram nas redes sociais. Não, não, não. Juntos. Eu quero dizer juntos. E só encaixaram? Será? Porque são muitos erros de Photoshop e a gente não está falando do primo designer da rainha. Não. Não foi o sobrinho do Ray Charles que fez um técnico novo. Mas olha, a descrição do The Guardian, da foto, é muito boa. É assim, ó. O William está com cara de você está me devendo dinheiro. A Kate está com cara de vim fazer um ensaio da minha nova música dos Carpenters. É, vota em mim. O pequeno mais velho ali, que eu esqueci o nome. George. O George. Não está vendo graça nenhuma no rolê. O Louis está, estão me obrigando a sorrir, né? O que perdeu o dedo. É. E a Charlotte está rindo por todos. Eu estou rindo porque eu... Mas sabe o que eu achei? Desculpa, Gabriela. Sabe o que eu achei? Eu acho que foi depois que saiu a última temporada do The Crown. Ah, justo. Então todo mundo na ressaca, assim, do... Pode ser. O meu amigo Felipe, que ficou com ciúme que eu mandei um abraço para o Marcelo, não mandei para ele um abraço. Felipe comentou aqui. É para tirar a atenção dessa avenida que o príncipe chama de testa. É porque misturou a testa com a calvície, Felipe. É, aí virou outdoor, virou pista de pouso. Pois é, exatamente. Mas, assim, estranhíssima essa foto. Nada fez sentido. A galera acha que eles tentaram ali dar uma competida com a família de Harry, que tira umas fotos descontraídas. Bacanudas. E aí eles tentaram vender uma imagem que não era deles. Enfim, deu bafafá. A gente não curtiu. Queremos uma foto tradicional. E vamos combinar aqui também um comentário bem aleatório. Fala. Animada mesmo era a família real na época da rainha Elizabeth, né? Agora, com o Rei Charles, está meio chato. Está tudo chato. Não, o Rei Charles e a rainha consorte. Um pensamento agora. Será que o menino não é daqueles que ficam o dia inteiro no celular? E aí fala, te largue celular, para de ficar jogando joguinho. Apodreceu o dedo? Não, e aí falaram, tá bom, tira a foto com o celular aí, depois tira no Photoshop. Depois a gente ajeita tua mão. Ah, que ele estava no... Eu acho que ele pode também, porque o Lu... É Luí, né? É. Esse aí é espuleta. Ele é maravilhoso. Para virada, eu acho que ele pode ter tirado a foto fazendo assim com o dedo. Ah! Sabe? Sim. Fez a Cristina Kirchner. Vou mandar uma mensagem subliminar com o dedo do meio. Agora que a gente fechou, entendeu? Uma coisa assim. Fez a Cristina Kirchner na foto. E aí não deu para tirar só a primeira falange, que ele ficaria assim. Arrancaram o dedo todo. Putz, mas está muito diferente, né? Porque veja bem, publicaram a foto nas redes oficiais, né? É, gente. Enfim, mistérios da humanidade. Sigamos. Sigamos, porque nem... Nem de bicicleta está dando para fugir do trânsito em São Paulo, pessoal. Olha, eu que o diga. Muita gente ficou chocada com a foto do engarrafamento de bikes na Faria Lima, na Avenida Faria Lima, por favor. É real, gente. É real, para quem está acompanhando por áudio, a gente está com essa foto aqui na nossa tela. A Avenida Faria Lima é o coração financeiro do Brasil, onde ficam os grandes bancos, as grandes corretoras, onde ficam os grandes tudo. Os grandes executivos também, que agora gostam muito de patinetes e bicicletas elétricas. Verdade. E aí engarrafou a ciclovia. Aqui em São Paulo, o trânsito está tão determinado a destruir com o humor de todo mundo, que até a ciclovia trava. De acordo com a CT, o número de pessoas que usam bicicletas ali na região, aqui na região que nós estamos nesse lugar, aumentou 17% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que é um dado positivo. Só que o trânsito está cada dia pior de carro. Vamos aumentar a ciclovia. E em minha defesa, eu que estou ouvindo agora de bicicleta, estou muito atleta, não era eu que estava segurando o trânsito, não. Porque eu venho sedentária, né? Eu venho ali na minha bicicletinha dobrável, venho como posso. Devagarzinho, é isso. E dou passagem. Quando eu paro no sinal e vejo que tem alguém atrás de mim mais interessante, que eu posso ter, assim, uma visão mais privilegiada na minha frente, eu falo, passa que eu sou um pouco mais lenta. Importante. Mas nem sempre, porque vai que é uma paquera também, né? Também. Eu já falo também, já me adianto ali. Esse congestionamento acontece porque a galera para no sinal, né? Sim. Que bom, né? E aí, Nick para no sinal, vai provoca… Não, a gente está brincando, mas eu como lugar de fala, a ciclovia, pelo menos a que eu pego de Moema até a Vila Olímpia, é super bem sinalizada. Tem sinal para bicicleta, tem faixa para atravessar, é tudo direito. E por mais que eventualmente me doa, devemos reconhecer que é mérito do prefeito Fernando Haddad. E ó, a ciclovia daqui de São Paulo não cai no mar, viu, Manu? Não cai no mar. Olha aí a vantagem. Tudo bem que a gente também não deu nome de artista que já tinha tendência de queda, né? Opa, verdade. Mas assim, ela não cai no mar. Tchau. Tchau.